CIP Em tudo dá graças Quero agradecer todo o apoio e todo o carinho recebido nas ruas e nos bairros de Araraquara E pedir, vote 14, digite 1, digite o 4 e confirme Fernando Fraga, prefeito, doutor Erivelto, vice E vote nos vereadores e vereadoras do PTB Nossa palavra nesse momento final de campanha é de agradecimento à população de Araraquara Por ter nos recebido durante todo esse período E por ter apoiado as nossas propostas, o nosso programa Muito obrigado Araraquara Uma campanha ética, uma campanha com respeito Uma campanha para frente Araraquara precisa disso, Araraquara precisa inovar Araraquara é 10, Coronel Adalberto é 10 e o Republicanos é 10 Bote 10, bote certo Bote Coronel Adalberto Falta de água na região do Selme Day Nunca mais Postos de saúde sem medicamentos Nunca mais Merenda das nossas crianças sem qualidade Nunca mais Nossa cidade sem cuidado Nunca mais Nosso povo abandonado Nunca mais Para as coisas ruins do passado não voltarem Edinho 13 Começa agora o programa Edinho Prefeito Sem ódio, sem ataques e sem mentiras Um programa que apresenta propostas Dia 15 É muito importante que você vá votar O Edinho precisa do seu apoio Do seu voto Precisamos continuar salvando vidas Incubadora de startups Novas empresas chegando Castração de animais nos bairros Saúde em casa e telemedicina Reabertura do pronto-socorro do Melhado Iluminação de LED em toda a cidade Internet grátis e de qualidade Zerar as vagas nas creches de 0 a 3 anos Cuidado com o meio ambiente Mais justiça social e um futuro melhor para todos Isso não é promessa É realidade Edinho Prefeito Vote 13 Ainda não vencemos a pandemia Olha o que está acontecendo na Europa e Estados Unidos Muita gente ficando doente Muita gente morrendo No Brasil, a doença ainda está tirando vidas Não podemos correr O Edinho é o mais preparado Para tirar a nossa cidade do mundo O Edinho você conhece Com ele o caminho é seguro Vamos continuar salvando vidas Vote 13 em nome da vida Combate a pandemia Orçamento participativo Escolinhas de esportes Oficinas culturais Jovem cidadão Frentes da cidadania Bolsa cidadania Arena da fonte Saúde em casa Gostar de gente Cuidar de vidas Cuidar da cidade Dia 15 Aperte o 1 Aperte o 3 Quando aparecer a foto do Edinho Aperte o verde E confirme que você quer uma Araraquara mais justa Mais humana Mais solidária Ser prefeito para mim Significa cuidar das pessoas e cuidar da cidade Não existe mágica Existe trabalho e amor por Araraquara Existe gostar de gente Você me conhece E sabe que vou continuar lhe oferecendo toda a segurança Para que possamos superar a pandemia Salvando vidas E vamos preparar nossa cidade para a retomada da economia No pós-pandemia Vamos gerar trabalho e renda Vamos cuidar da nossa cidade e do nosso povo Vamos juntos Vote 13 Tamo junto nesse domingo, Edinho 13 Vamos votar, hein? Tô aqui pra manifestar o meu apoio O nosso querido Edinho, prefeito Vote 13 nas eleições da Araraquarenses Tamo junto Aumenta o volume que é rap do bom É, 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 é Edinho É ele que eu vou votar É ele que faz diferença Datapres e Jornal O Imparcial apontam Edinho lidera isolado com 46% O segundo colocado está com 13% É a união de toda a cidade Edinho Eu vou diminuir no 40 Está chegando a hora da mudança A hora de uma nova cidade e de um novo rumo Eu andei pelas ruas, pelas praças, pelo comércio Conversei com muita gente Gratidão a cada um que me acolheu Que me viu, que me tocou Que a gente pôde conversar E tenho a certeza que o povo de Araraquara Um povo sábio E ainda muita gente que não se decidiu Que nesses dias vai se decidir pelo Nino 40 Pelo emprego, pela internet pra todos Por escola de tempo integral Por nenhuma criança fora da aula Eu sou um homem que mora aqui há 32 anos 40 anos de vida pública E muito trabalho e muita luta Sempre em defesa do povo Dos direitos, da democracia E vocês me conhecem Sabem que poderão contar comigo Com a minha experiência Com o passado limpo Com uma história limpa Pra ajudar Araraquara A sair da crise Superar esse momento E viver uma nova cidade A partir de 1º de janeiro Por isso, me dê oportunidade Me dê seu voto Me dê o voto da esperança Eu sou um homem E tenho muita esperança na alma e no coração E peço a vocês É Nino Prefeito Nino 40 Pra mudar Araraquara O PSOL é o único partido comprometido A garantir a sua saúde Nós vamos abrir novas 21 equipes de saúde da família E garantir as cirurgias eletivas Através da contratação de novos profissionais E abertura de eleitos Nessas eleições, revolucione a política Vota 50 Araraquara possui um déficit habitacional de 7 mil famílias 15 mil famílias vivem em estado de extrema pobreza Sobrevendo com uma renda mensal mínima Realidade triste Criarei políticas para atender essas famílias Que merecem, além de moradia, emprego e renda Com o programa Casa Verde Amarela Do Governo Federal Ofereceremos melhores condições E acesso da população a uma moradia digna Ajudando as famílias em situação de pobreza Começa agora o programa da coligação Sol PSL, PSDB, MDB, DEM, Avante e Cidadania Olá, tudo bem? Você que está indecisa sobre quem votar para prefeito Hoje nós iremos relembrar as propostas do professor Coca No programa de hoje, o professor Coca faz um apanhado das suas propostas Confere comigo Gerar empregos, trazendo novas empresas para a cidade E apoiando o crescimento das empresas locais Criar frentes de trabalho e muitas outras coisas O Coca resolve Todas as 20 mil famílias de menor renda Vão receber gratuitamente um celular Para acessar a internet Isso é colocar Araraquara novamente no caminho do desenvolvimento Pois com a internet, as pessoas poderão buscar informações Fazer cursos à distância Anunciar e comercializar produtos Utilizar o Pix para fazer e receber pagamentos Fazer consultas médicas à distância Telemedicina E muitas outras coisas É garantir um futuro para as nossas crianças e jovens O Coca resolve Desempregados e estudantes não pagarão mais para usar o transporte coletivo Não é justo o desempregado ter que ainda pagar o ônibus Para ir fazer um bico, fazer uma ficha de trabalho Ir ao médico Ou qualquer outra coisa Estudante, deixar de fazer um curso Ou ir a uma reunião por falta de dinheiro O Coca resolve No Selmy Day, vamos implantar o Centro Popular de Comércio e Serviços Com poupa-tempo municipal Unidade da Prefeitura e do DAE Banco, supermercado, lojas, delegacia Posto de polícia, lotérica, etc Também vamos colocar uma linha de ônibus interna Só na região com preço baixo E vamos fazer uma nova avenida Ligando o Selmy Day com a represa do DAE Isso vai facilitar muito a vida dos moradores Transformar o Selmy Day de bairro em uma verdadeira cidade E valorizar terrenos e casas O Coca resolve Dar início ao Parque dos Trilhos Fazendo a via expressa projetada do lado da Vila Xavier O Coca resolve Fazer o maior programa de recape da história de Araraquara O Coca resolve Vamos acabar com as filas para consulta, exame, cirurgia letiva e internação hospitalar O Coca resolve Vamos rever os valores exorbitantes do IPTU e do ISS O Coca resolve É isso Com honestidade, competência e apoio dos governos Estadual e federal Dá para fazer muito pela nossa cidade O Coca resolve Viu só? O professor Coca está preparado para ser prefeito Vote 17 você também Professor Coca É 17, é 17, é 17 Professor Coca É 17, é 17, é 17 Professor Coca, todo mundo vai votar Professor Coca, é hora de renovar É 17 no peito Professor Coca, prefeito Araraquara, agora pode confiar É 17, é 18, 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 é 18 O que é isso?